Ídolo do Corinthians recebe proposta milionária e pode sair do timão. Recentemente, o site OTV Foco obteve informações exclusivas sobre a situação de um dos maiores ícones do esporte clube Corinthians Paulista. Segundo fontes confiáveis, o renomado jogador Roger Guedes, que tem sido peça fundamental no sucesso do time nos últimos anos, recebeu uma proposta financeira tentadora que poderia levá-lo a deixar o clube. De acordo com as informações apuradas, o atleta teria sido abordado por um clube estrangeiro com uma oferta milionária. A proposta envolveria um generoso salário, além de benefícios e incentivos que o jogador dificilmente encontraria em outra equipe. Essa notícia vem causando apreensão entre os torcedores do Corinthians, que veem o ídolo como uma figura central no time e na história do clube. Sua possível saída poderia deixar uma lacuna significativa no elenco e afetar o desempenho da equipe em competições futuras. No entanto, até o momento, não houve qualquer pronunciamento oficial por parte do jogador ou do clube sobre a proposta. A negociação está sendo mantida com total descrição, e os detalhes ainda estão sendo mantidos em sigilo. A diretoria do Corinthians, por sua vez, estaria trabalhando para entender a dimensão da oferta e tomar a melhor decisão para o clube. Ao mesmo tempo, estão em busca de alternativas para convencer o atleta a permanecer no time, mostrando-lhe a importância que ele tem para a torcida e para a instituição. É válido lembrar que no futebol, propostas milionárias são uma realidade para grandes jogadores, e a decisão de aceitar ou não tais ofertas envolve diversos fatores, tanto pessoais quanto profissionais. Os torcedores do Corinthians aguardam ansiosamente por mais informações e desejam que o ídolo, seja qual for sua decisão, seja bem-sucedido e continue deixando sua marca no cenário esportivo. O site OTV Foco continuará acompanhando de perto essa situação e fornecerá atualizações assim que mais detalhes forem revelados. Até lá, os torcedores seguem na expectativa, torcendo para que o jogador permaneça vestindo manto alvinegro, representando a paixão e a garra corintiana em campo.